No dia 8 de março é celebrado o Dia Internacional da Mulher. Para comemorar a data, a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade promoveu uma programação especial para o Mês da Mulher. As atividades tiveram início com a palestra Emagrecimento vs. Ansiedade, ministrada pela nutricionista Marina Fernandes. Os integrantes do programa Drumonzinhos realizaram intervenções poéticas na Itaúrbe, em escolas do município e na sede do Centro Cultural. O Memorial Carlos Drummond de Andrade e os bairros Centro, Candidópolis e Madre Maria de Jesus receberam exibições de filmes. O público pôde conferir as produções Malala e A Que Horas Ela Volta, que levantaram diferentes reflexões sobre a mulher e nossa sociedade. As discussões sobre igualdade de gênero e empoderamento feminino ganharam destaque com o projeto Imagina Juntas. Realizado em dois dias, o encontro discutiu a participação da mulher no meio tecnológico e empreendedor. Completando a programação do Mês da Mulher, o Grupo de Dança Circular de Itabira realizou uma oficina de dança. Entre uma coreografia e outra, foram recitados poemas. A ação também celebrou o Dia Mundial da Poesia. O encerramento das atividades ficou por conta da Orquestra de Câmara da Escola Livre de Música de Itabira, que apresentou um concerto ao lado do coral São Tiago de Belo Horizonte. Música de Itabira Música de Itabira